Motumbá, Mucuyukolofé e Saravá, aqui é o Babaladijá do Ilê, a Chefe Fedoyá, espero que vocês estejam bem. Vou contar para vocês que hoje o nosso Diário de Terreiro está muito especial. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a tronqueira do seu veludo. Vocês devem lembrar, acompanhando os Diários de Terreiro anteriores, que toda vez quando acontece a festa do seu veludo, ele provê para que tenha bastante reformas aqui no Ilê, ampliações, manutenções e um dos lugares que foi realizada essa manutenção foi a tronqueira, que abriga o assentamento do seu veludo, do Dona Maria Quitera e de outros exus da casa. Então, acompanhe esse especial porque você está em meu Diário de Terreiro. Inicialmente eu vou começar falando um pouquinho sobre a história da nossa tronqueira. Se você ficou curioso para saber a nossa história, já vai deixando o seu like e se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. E não se esqueça, você que está chegando e você que já é fã de carteirinha do canal, não se esqueça de lá no final do vídeo deixar o seu comentário, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho da história da nossa tronqueira. Diferente de muitas casas de Umbanda que tem a tronqueira na frente do terreiro para proteção ou mesmo com o ponto de descarrego, nós da tradição Nagô não temos isso porque quem rege a nossa casa, quem faz a ronda são os orixás e os voduns. Estão, na verdade, bem na frente. Não sei se vai aparecer na câmera. Os assentamentos que cuidam aqui da rua nossa, que cuidam e fazem a ronda aqui no nosso pátio. É claro que sim, as entidades caminham por aí, andam, fazem a parte delas, mas liturgicamente os assentamentos que protegem o terreiro são desses deuses. Porém, houve-se a necessidade, numa época, de fazer uma tronqueira simbólica. E unindo o útil ao agradável, seu veludo sugeriu que fosse construído uma parede embaixo da escada, colocado uma porta, e ali dentro, então, ficou feita a tronqueira, que era para receber determinados tipos de trabalhos. Às vezes, alguns descarregos, alguns rebós, e algumas coisas que foram orientadas para aquela determinada festa acontecer. Inclusive, aqui vocês podem ver, tem algumas moedas, que era do povo cigano, alguns perfumes antigos, algumas flores, inclusive algumas imagens. Essas imagens estão aqui, porque eu vou estar restaurando elas no momento oportuno. E essa tronqueira ia ficar definitiva, mas havia dois problemas. Ela era muito pequena, hoje ela serve como porta-entulho para nós guardar produtos de limpeza. Então, quando surgissem os assentamentos, quer dizer, fosse a hora de assentar os exus dos filhos, não iria caber aqui dentro. E ela já era difícil, inclusive, para trazer os ebós, que eram necessários, isso que não acontecia sempre, né? Então, imagine agora com tudo que a gente faz, que vocês já acompanham no diário. E o segundo, ela ficava muito úmida, úmida mesmo. Ela passou por vários rebocos, e foi feito, inclusive, algumas coisas na escada, na época, porque escorria água aqui dentro, seja no verão, seja no frio. No frio, a umidade, no verão, ela ficava muito quente. Então, isso acabou danificando as imagens, e deixava também um aspecto de desleixo, né? E eu gosto de que as entidades sempre estejam muito bem cuidadas. E aí, os haters podem estar falando, Mas e essas imagens aí, tudo aí dentro, ainda jogada? Por que não me levou lá para outra? Pessoas, nós íamos nem ter mais imagens de Chuipombagira, porque a gente sabe que eles, por mais que muitas vezes eles se apresentam, parecido com essas imagens que a gente compra, eles não são dessa forma. E o que tem magia, o que tem o encantamento, o que representa o corpo realmente da entidade, são os assentamentos, né? Por mais que aquela imagem foi sacralizada de alguma forma, na época eu dava o banho de cachaça nela e fazia as outras coisas, para nós, o que tem o axé é o assentamento. Então, a imagem, ela tem um valor, na verdade, material para mim, um valor simbólico daquela época em que eu comprei ela, em que eu tinha uma outra visão de mundo, em que eu tinha uma outra visão para a religiosidade. Já tem pessoas que Deus o livre, se quebrar a estátua, a pessoa morre. Já ouvi histórias disso, né? Ah, se arranhar a estátua, a pessoa vai ter uma doença, não sei o que. Gente, é só gesso. Então, seja a menos. Em 13 de agosto de 2019, os filhos do Ilé Axé se reuniram para realizar um mutirão para cuidar da área externa do Ilé. O lugar que antes era o galinheiro, foi preparado por seu Júlio para a construção da tronqueira de seu veludo, estando nosso Ogã na condução dos trabalhos, que contou também com a ajuda de diferentes membros da nossa família religiosa. Ela foi concluída em novembro, e dia 15 do mesmo mês, os primeiros Exus e Pombagiras dos filhos do nosso Axé foram assentados. Em uma casa com muitos artistas não poderia faltar arte. Os domínios de seu veludo e Dona Maria Quitéria foram representados pela lua cheia e também pelas estrelas. Dona Maria Quitéria foi representada através de sua sucuri. Já o seu veludo teve sua representação através de seu cachorro. Para a realização desse trabalho foram realizadas duas reuniões. Inspirados no cordel, a pintura teve como base os esboços dos médiuns Cairo e Bruno. Participaram da pintura os médiuns Lucas e Arthur e a médio Daya nas reuniões de definição dos conceitos artísticos. Em janeiro de 2022 foi construído o deck do seu veludo, e mais adiante foi feita a reforma interna e externa da tronqueira. Ontem foi posto a calha, e agora com a calha não vai mais ficar essas manchas, que fica na parede porque antes corria direto, né? Aí o seu Júlio já encanou para a água da chuva escoar. E também já foi dado início a construção do deck do seu veludo. Vai ficar muito bonito aqui a nossa tronqueira. Veja só como que está ficando essa primeira parte. E vamos seguir acompanhando então a construção do deck do seu veludo. Mas nem tudo sai como planejado, e às vezes é necessário recomeçar. E o seu Júlio sempre atento aos mínimos detalhes. Então o seu Júlio recomeçou o deck do zero para poder fazer aqui a calçadinha com os pavers. E ficou bem bonitinha. Agora, a próxima etapa aqui da nossa tronqueira vai ser passar um gimucupinho, acho que é isso aqui, impermeabilizar os pavers e também a madeira. E daqui a um tempo nossa tronqueira também passará por uma outra reforma. E é bem engraçado agora de entrar aqui na tronqueira porque a gente tinha um degrau bem alto para subir aqui. Agora é um degrauzinho pequenininho. Então são coisinhas que nós vamos se acostumando, mas ficou muito bom. E agora, para estraiar o deck do veludo, o que nós vamos fazer? Vamos fazer... Tcharam! Macumba! Trocar as bebidas dos pais, fazer os rebós da semana, porque mudou a dinâmica do terreiro. E bora servir o povo da rua. No dia 2 de fevereiro, chegaram os forros e as tintas para as reformas interna e externa da tronqueira. No dia 28 de fevereiro, os assentamentos dos exus e pombagiras foram levados para dentro do terreiro. E dessa forma, o deck e também o chão de dentro da tronqueira foram revestidos com lona para evitar pingos de tinta. A primeira etapa da nossa reforma foi a troca do forro, que já estava amarelado devido à ação do tempo. Conduziram os trabalhos de reforma seu Júlio, o Cairo e também a Médio Iris. A próxima etapa foi a raspagem das paredes interna e externa da tronqueira para mais tarde receber a nova pintura. A próxima etapa foi a também foi realizada a pintura das novas madeiras a compor as novas prateleiras da nossa tronqueira dessa forma ela se torna mais ampla para receber os novos assentamentos para ver como ficou com os novos assentamentos basta conferir o episódio 16 do nosso diário de terreiro com a conclusão das pinturas interna e externa da nossa tronqueira é necessário um trabalho minucioso para refazer o trabalho artístico que havia nela e para a conclusão de nossas reformas um detalhe muito importante não poderia ser esquecido o galo da nossa tronqueira que marca os pontos cardeais e tudo muito bem planejado para evitar que o spray sujasse aquilo que já havia sido pintado e em caso de chuva é necessário novas improvisações e o galo de selveludo ganha uma nova cor ficou muito bonito o trabalho do Cairo e o trabalho da Ilis e nossa tronqueira é claro cada vez mais bonita e com muito axé e olhando para o começo percebemos o quanto valeu a pena cada minuto de dedicação e com a conclusão da reforma descobrimos que o deck do selveludo se tornou um lugar excelente para se tomar um café da tarde espero que vocês tenham gostado e ter acompanhado esse especial Tronqueira de Chuva e Ludo eu quero falar que eu fico muito feliz em poder compartilhar dessas histórias desses registros afinal registrar isso é perpetuar a memória de uma época de um determinado fato de uma situação que nós estamos vivendo aqui no terreiro e no futuro poder olhar com carinho com saudade e mostrar as outras gerações que estão vindo como que a nossa história foi construída então eu fico muito feliz que hoje nós temos essa facilidade de poder estar registrando e perpetuando esses momentos antes de encerrar o vídeo eu vou contar uma coisa para vocês um segredinho eu regravei o começo do diário assim como esse final porque ficou muito ruim ruim no sentido de que a luz projetada projetou algumas sombras no meu rosto e eu já tenho olheira por nascimento parece que eu estou sempre morrendo mas isso é desde quando eu sou pequeno desde quando eu era pequeno e as minhas orelhas ou orelhas não olheiras estavam piores pareciam o Frankenstein eu disse ah não, não não vou gravar mostrar quer dizer mostrar esse registro porque as pessoas vão falar o que aconteceu com a babalade já perdeu a vontade de viver mas é isso pessoal semana que vem tem mais Diário de Terreiro e continue nos acompanhando indicando o canal para os amigos para familiares ajudando ele a crescer e você se efetivando em nossa comunidade religiosa super abraço um beijo do Baba e até semana que vem e aí e aí e aí Tchau.